E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo muito interessante que hoje a gente vai falar sobre o Xbox e o Playstation 4 mais CSGO e uma possível grande atualização que pode tá chegando para os consoles atuais como o Playstation 5 e o Xbox mais novo aí da nova geração, tá rapaziada? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o Counter Strike vindo para o CSGO atualmente, né? E eu vou explicar pra vocês e fazer uma teoria com vocês. Claro que se vocês tiveram alguma opinião diferente, vocês estão livres para comentar aí nos comentários e ver o que os senhores acham aí desse conteúdo, tá bom? Pra começar esse vídeo, rapaziada, eu espero que vocês gostem bastante. Então vai ser uma grande produção que o DNX decidiu trazer pra vocês com grandes informações sobre o CSGO para os consoles porque eu acredito que tem muita gente que gostaria de saber sobre isso em questão de quê? Em questão pelo motivo principal que muita gente tem console e vê o CSGO aí no PC, vê o CSGO aí sendo jogado por várias pessoas e gostaria muito de jogar, mas não tem um PC ou não tem uma condição de comprar um PC por agora e acaba tendo que buscar formas para jogar o CSGO. Infelizmente ainda o CSGO não está tendo um multiplayer muito instável hoje dentro das plataformas aí, os consoles, certo? Eu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa. Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha 50 centavos só de usar o cupom. E olha essas caixas aqui. Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda. É galera, e essa sede de jogar CSGO hoje só vem aumentando pelos jogadores de console hoje aqui no Brasil e em vários outros estados e países aí do mundo, né? Mas basicamente eu tenho uma teoria, galera, que brevemente pode se priorizar. E tem muita gente que hoje compra os consoles Playstation 4, Xbox. Se você tiver hoje um Xbox ou um Playstation 5, comenta aí pra mim saber. Que é interessante a gente saber, rapaziada, que tá jogando no Playstation 4, no Playstation 5. ADN, eu jogo no PC. ADN, eu jogo no Xbox. ADN, eu jogo não sei aonde. Comenta aí se você joga CSGO ou se... não, independente de que jogo que você jogar. Comenta aí pra gente ver onde que tem mais jogadores aí de CSGO, de jogos aí. Se é no PC, se é no Xbox, se é no Playstation 4, entendeu? Então vamos comentar pra ver como é que vai tá aí esse cenário, certo? Bom, galera, então continuando aqui, basicamente a nossa teoria é que brevemente o CSGO possa tá chegando para os consoles da nova geração. E por isso vem o motivo. Qual que é o motivo? E bom, galera, basicamente o CSGO hoje tem um grande motivo pra ele não ter lançado ainda nas plataformas de console. Justamente pelo motivo bem claro e óbvio que o CSGO se torna... gira em torno em dinheiro, né, galera? Basicamente, pra quem não sabe, o CSGO hoje tem um dos maiores mercados de trocas, de trades, de vendas, de compras de skins hoje no CSGO. Tem várias pessoas milionárias dentro do CSGO. Um exemplo como o tal Neymar Júnior, várias outras pessoas. Cachorro337, que é um grande youtuber de CSGO aí, que também hoje tem um inventário somado em mais de 2 milhões, 3 milhões, não sei bem ao certo, mas é muito caro mesmo. São skins extremamente raras hoje, que está dentro do jogo, gerando movimento, gerando dinheiro dentro do jogo. Pode parecer que não, mas o CSGO hoje é um jogo totalmente incrível, justamente pelo esse motivo, pelas trocas, pelas skins. As skins deixam o jogo muito mais divertido e mais dinâmico. Muita gente hoje sonha em ter uma faca dentro do CSGO, certo? E isso aí, galera, pode sim estar chegando nos consoles. Mas eu vou deixar pra falar isso num outro vídeo, sobre as skins podendo estar chegando dentro dos consoles. E isso tudo envolve uma conspiração da grande Source 2. O que seria a Source 2? A Source 2 é um novo motográfico que está também querendo chegar, surgir dentro do novo CSGO para computador, para PC. É um motográfico, galera. Basicamente é uma atualização pra deixar o CSGO um pouco mais melhor. E aí, automaticamente, pode ser que chegue a famosa Source 2. E também, chega também nos consoles, algo bem interessante pra vocês. Então, galera, fiquem ligados nos próximos vídeos sobre consoles aqui no canal. E vai ter, tá, galera? E vai ter, eu vou trazer sobre as skins, falar um pouco sobre as skins que pode estar chegando para os consoles. Se tiver movimento do CSGO em dinheiro nos consoles, pode ter certeza que o CSGO e a Valve vai priorizar em trazer um conteúdo pra vocês exclusivos para console PlayStation 5, Xbox 360. Vocês acham que eles deveriam trazer o console, o jogo para o Xbox 360, para o PlayStation 4? Comenta aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu acredito que sim, porque tem muita gente que tem esses consoles ainda e gostaria muito de estar jogando um CSGO nesses tal, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sino de notificações. E espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!